A Eri Jali não assume e nem desmente quanto à candidatura presidencial de um partido frelimo. Casos de malformação congênita alarmam a província da Zambésia. Um administrador distrital e alguns elementos do Instituto de Formação de Professor respondem em tribunal por terem recebido ilegalmente dinheiro do Estado. O Ministério Público pede a absolução da docente da UCM, Thelma Taula, acusada de fraude eleitoral. O Ministério Público pede a absolução da UCM, Thelma Taula, acusada de fraude eleitoral. O Ministério Público pede a absolução da UCM, Thelma Taula, acusada de fraude eleitoral. O Ministério Público pede a absolução da UCM, Thelma Taula, acusada de fraude eleitoral. Saudações, está a começar o Informativo Provincial desta segunda-feira. Membro da Comissão Política da Frelimo e chefe da Brigada Central de Assistência à Província da Zambésia, Ayrs Jali, não confirma indendizmente sobre os rumores da sua candidatura presidencial. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Ayrs Jali mostrou-se nervoso depois de uma pergunta do Diário da Zambésia. Ayrs Jali é um dos nomes que tem sido várias vezes citado como pré-candidato da Frelimo, mas, tal como os outros, nunca veio a público admitir ou negar se tem algum desejo para o efeito. Esta segunda-feira, no balanço da sua visita à Província da Zambésia, no âmbito dos preparativos das eleições internas, questionamos ao político se tem alguma intenção de se candidatar, mas a resposta foi esta. Questionamos ainda se os camaradas podem manifestar livremente o seu interesse de se candidatar internamente. Ayrs Jali disse que... Por outro lado, o político avalia positivamente a sua visita à Província da Zambésia. A nossa missão fundamental era criarmos condições de preparação dos nossos camaradas, particularmente as nossas brigadas provinciais, para desencadear o processo de estudo da diretiva interna sobre as eleições internas do nosso partido. Felizmente, o processo correu da melhor maneira, estamos satisfeitos com o que é para dizer, conseguimos criar brigadas para todos os distritos, os 25 distritos da nossa província da Zambésia. O lançamento foi feito, os estudos foram de correr a acontecer, portanto, através de seminários, como participaram nos quadros relevantes para todos os nossos distritos. Já fizemos um balanço, o relatório é extremamente animador, é encolajador, e estamos tendo criados às condições. É um caso que está no tribunal, mas o Gabinete do Combate à Corrupção não avança os nomes dos arguidos, alegando segredo de justiça. Não se sabe ao certo quem são, mas trata-se de um administrador, o seu diretor distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, ex-diretor de um dos institutos de formação da província e um funcionário dos recursos humanos. Estes homens, segundo consta no informe anual da Procuradora-Geral da República, apresentado na semana-finda na Assembleia da República, são acusados de abuso de cargo e ou funções, peculato e tráfico de influência por manter o diretor cessante de um instituto a usufruir de salário e subsídios. O ofício refere que o administrador, quando recebeu o despacho de cessação de funções do diretor em causa, vindo do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, descumpriu ordens superiores e, em coordenação com o funcionário dos recursos humanos, decidiu manter o homem a receber salários, mesmo já existindo um outro nomeado para o cargo, com o respectivo despacho e visto do Tribunal Administrativo. O informe não avança quanto tempo durou esta falcatrua e nem os valores desfalcados, mas os envolvidos foram constituídos arguídos através do processo nº 32-04-P-GPC-CZ-2023, autuado em abril de 2023. Refira-se que os arguídos estão em liberdade, mas o caso está no Tribunal Judicial da Província da Zambésia. Na audição desta segunda-feira, o Ministério Público pediu ao Tribunal para inocentar a docente da UCM em Climane, Thelma Taula, alegando não haver provas suficientes para o crime que ela é acusada. No prosseguimento da produção de provas, no caso da docente da Universidade Católica de Moçambique, esta segunda-feira, o Tribunal Judicial da cidade de Climane ouviu mais uma testemunha, neste caso um dos observadores da mesa de voo, Zoabir Zubair, não tem dúvida que a recometeu o ilícito eleitoral. E quando houve agitação, o que que fizeram? Houve uma agitação às outras pessoas de outras mesas, porque tinham ali polícias de aleitores, chamamos de polícia para garantir ali a segurança e a agitação não ser alarmante. A população ficou toda agitada e tivemos que fechar a sala em princípio para não permitir a entrada de professores e dali eu registrei o fato no meu bloco de nota e reportei. Depois de reportar, tivemos que sair com polícias da sala, da mesa, nesse caso de voto, Assembleia de Votos 05, em direção, a ideia era retirarmos-nos da NIL, ou retirar a ela da NIL. O senhor já quer dizer, é que ela nem chegou de exercer o direito do voto? Não, não estou a dizer nada. Apenas estou a dizer que constatamos dentro da mesa... O senhor pode fazer essas perguntas? Sim. Porque estamos a entrar em coordenação com os outros depoimentos. É que foi dito nesta sala que os boletins foram vistos no momento em que ela estava na cabine a efetuar a votação. No momento em que estava a sair. Mas o senhor está a dizer que ela nem sequer tinha entrado. por isso é questão de insistir para as questões. Sim, merece isso. Não percebo a insistência. E mesmo a insistência é que também correspondece. como disse, eu estava atrás dela na porta da sala. Ela entrou... Normalmente foi... Entretanto, o Ministério Público pede a absolução de Telma alegadamente por falta de matéria. Após a audiência, o delegado da Arena Minklimani espera que a justiça seja feita. Decidido em gíria popular que contra fatos não há argumentos. Ali foi provado em tribunal os declarantes e os testemunhas que confirmaram que a professora Telma tinha na sua posse belotismo de voto. E, como eu dizia anteriormente, contra fatos não há argumentos. E aguardemos o tribunal a sentença amanhã, dia 30. Aguardemos qual será o final de tudo isso. A juíza da causa, Olinda Chombe, marcou a leitura da sentença para esta terça-feira. Aliás, a juíza pode liberar a Telma Taula do crime, principalmente com este posicionamento do Ministério Público. refira-se que a meritíssima uma vez mais proíbeu a captação de imagens mesmo com o pedido submetido pelo Misa Moçambique. É a altura de observarmos uma curta pausa. Não saia daí. Voltamos com mais notícias. Beijo. Acompanhe o dia-a-dia da província da Zambésia e do país em geral. Só nessas condições um incêndio que deflagrou. É isso que nós estamos a votar na Renan e no Manoel de Araújo. Esse é o resultado. É aqui onde a informação é cozinhada com imparcialidade. Receba as notícias em primeira mão com rigor e invenção. Bro! Baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moç. Joga Bets é de Moç. Não falha nada. E se você quiser não falha nada. And if I wanted you to help me, I didn't want to, you myself And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go Because I'm begging for a thread that you had severed long ago And if I let you on, I'm the only thing we need I just want my man to go back and buy flowers and yogurt And I'm so beautiful, it's good, it's good, it's better, 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 it's better Fica com teu dinheiro, meu cota Aqui, onde passam o melhor da música zambesiana e do país em geral Fique ligado, aqui na TV Diário da Zambésia Uma notícia pode ir mais além Aqui procuramos entender com quem sabe Buscamos mais elementos que você precisa saber Revelamos factos inéditos Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao promenor A reportagem de Zé revela-lhe tudo Bem-vindos Em menos de uma semana, a província da Zambésia registrou quatro casos de malformação congênita A situação preocupa as autoridades sanitárias O último caso, até então, registrou-se no bairro Isidua, na cidade de Cleimani Onde uma bebê nasceu com os órgãos fora do abdômen Nos últimos dias, a província da Zambésia está a reportar vários casos de malformação congênita Um assunto que está a levantar debates sobre as causas Na semana fina, mais um bebê nasceu com uma condição denominada gastrosquise Que em termos leigos, significa que tem os órgãos fora da cavidade abdominal Desta vez, o caso foi registrado no Centro de Saúde de Isidua, em Cleimani Embora a ocorrência destes casos estejam a alarmar, os médicos dizem que nascimentos com uma formação congênita Em linguagem simples, é um erro que acontece durante a gestação Ou seja, durante o desenvolvimento do embrião, feto, até chegar ao nascimento Existe um erro que acontece aqui, que pode originar essas malformações Que nós chamamos de malformações congênitas Então, nessa grande classe de doenças Causas são várias As causas são várias Nós podemos ter de causas genéticas A causas ambientais Então, nas causas genéticas também São um grupo muito grande Que devia ser estudado o indivíduo Depois, também temos as causas ambientais Que podem ser ligadas à exposição Podem ser ligadas a infeções Até a suplementação Com vitaminas Então, as causas são variadas Lembre-se que este é o terceiro bebê que nasce com os órgãos fora do abdômen Na zambésia E o quarto, com uma formação congênita Viramos agora para a arena desportiva Sporting de Clemani venceu este domingo, primeiro de maio Por três bolas a zero Com esse resultado, o Sporting de Clemani Aproxima-se ao líder Machete do Mucuba A primeira parte do jogo foi muito monótona Sem situações de perigo nas duas equipas Indo ao intervalo empatadas sem golos No regresso, o ritmo do jogo mudou E as duas equipas voltaram com mais vontade Mas foi o Sporting de Clemani que abriu o marcador Aos 73 minutos, numa insistência de Zin Quase no final do tempo regulamentar Aos 89 minutos Os leões aumentaram a vantagem por intermédio de Wang Ao fazer o 2-0 Aos 90 mais 5 Horácio sentencia a partida Com esta vitória O Sporting conseguiu os três pontos E ficou a 2-0 do líder Machete Enquanto isso, o treinador do Sporting Diz que foi um jogo para lavar a hora Tendo em conta o resultado da jornada passada Por outro lado, o treinador do 1º de maio Parabeniza os seus atletas Apesar da derrota Vinhamos de um jogo que não nos curou bem Contra uma díaz E tivemos uma segunda parte horrível E ao longo da semana procuramos Trabalhar de modo que pudéssemos Corrigir tudo o que não curou bem no jogo passado E por ser um jogo de capital importância Não só pelos três pontos Mas também porque tínhamos que Limpar aquela imagem que deixamos Na semana passada Vocês estiveram aqui Era uma oportunidade de testemunhar isso Penso que Daquilo que a gente preparou durante a semana Foi o que se viu Houve alguns jogadores que acabaram Sendo Daquilo que a gente trabalhou durante a semana E acabaram saindo Antes da hora do jogo Mas simplesmente Parabenizar a equipe Para cada jogo que a gente quer mais E cada jogo a equipe mostrar Que está a evoluir Isso é que é a coisa mais importante Estamos a trabalhar É aquilo que a gente disse Cada jogo estamos a tentar Para ver se conseguimos encaixar Em cada setor onde a gente precisa Estamos a fazer esse trabalho Para conseguirmos entrar no campeonato E representar bem Que o objetivo é atacar E passar para outra fase Ainda na mesma jornada O Pajic Clube Empatou por três bolas Com a sua proteção É o fim do nosso Informativo Provincial Desta segunda-feira Com promessa de castar Um de amanhã À mesma hora Boa noite Até lá Tchau 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 Tchau